Salve, salve rapaziada! Tudo beleza com vocês? Bruno Baraqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, tenho uma notícia muito triste para dar para vocês. Se vocês entraram no vídeo e já leram o título, vocês já devem estar sabendo o que aconteceu. Pois é, galera. É verdade. Eu vendi o meu 370Z. E vou ser sincero, eu ainda não digeri essa notícia. Tudo aconteceu muito rápido. Vocês sabem que eu estava vendo já uma plotagem nova para o carro. Já tinha pedido opinião para vocês, já tinha postado o vídeo. Mas aí então apareceu uma pessoa que queria comprar o carro. Ele já depostou o dinheiro e ele quer o carro para ontem. Pois é, o carnaval está chegando e ele queria o carro para o carnaval. A gente negociou, ele se antecipou, já pagou tudo. O carro já está comprado e o carro vai embora daqui a um dia. Amanhã. Assim, do dia para o outro, o meu carrinho 370Z foi vendido. O 370Z foi um carro muito importante aqui para o canal, que participou de diversos vídeos. Ele com certeza fez parte do canal, desde o começo ele está aqui. E ele também foi um carro que fez parte da minha vida. Porque o 370Z não foi só um carro bonito, sim. O 370Z foi a realização do meu maior sonho. O carro que eu sempre quis ter em toda a minha vida foi o 370. Muita gente queria ter Ferrari, queria ter Lamborghini, queria ter esses carros, tipo, muito absurdos. E eu só queria ter um 370Z mesmo, do jeitinho que eu comprei. Demorou 6 anos para eu conseguir comprar o carro, desde que eu vi ele pela primeira vez, né? Desde que eu vi o lançamento, até que eu realizei o maior sonho da minha vida. Pode parecer estranho, mas eu estou me desfazendo desse sonho. E apesar de eu estar muito triste, é por um bom motivo. Porque eu quero começar novos projetos, eu quero comprar novos carros, eu quero fazer tudo isso junto com vocês. O 370Z, por ser um carro original, por ser um carro, né? Todo bonitinho. Eu ficava com muita dó de, sabe? Cortar ele, botar o aerofoil, mudar a roda. Eu achei um carro lindo demais, eu acho que ele não merece ser judiado, vamos assim dizer. Ele não merece sofrer nenhuma transformação. E por isso que eu ficava meio limitado em coisas para fazer no carro. Mas então é isso, pessoal. Vendi ele, eu tenho que contar para a minha namorada, né? Porque o carro também fez parte da vida dela e vamos ver o que ela vai achar dessa notícia. Amor, tá pronta para a gente almoçar já? Uhum. Tá pronta? Uhum. Tá, então senta aqui que eu preciso te falar uma coisa bem séria. Não pode chorar, tá, amor? Vou segurar para você não chorar, tá? É muito séria a notícia. Vai terminar comigo? Não, não, não vou terminar com isso. Eu vendi o 370, assim. Vendi. E hoje, agora, é o nosso último rolé com ele. Amanhã ele já vai embora. Amanhã? Amanhã já vai embora. O dono já vai buscar. Porque ele queria o carro para o carnaval, aí eu vendi o carro e ele está vindo buscar. Ele é muito longe? É, longe. Do outro lado do Brasil. Mas não pode chorar. Vai ser difícil ver ele. Nunca mais vou ver ele. Vou dar uma voltinha com ele? Então tá. Partiu, então. Último rolê de 370Z. Música 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 Pois é, rapaziada. Esse então foi o último rolé com o 370Z. E bem, já estou com saudade do carro. É um carro que eu gostava muito. Vou sentir muita falta dele. Mas, pessoal, todas as mudanças, elas vêm para melhor. Como eu falei para vocês, eu estou vendendo o 370Z para comprar outro ou outros carros. Na verdade, eu estou com dois carros de médio. Um eu já decidi qual que é. Eu já sei qual é o carro. Eu apenas agora estou pesquisando, né? Para achar um carro, um preço bom, uma condição legal. Mas eu já sei qual que é o modelo. Então, em breve, tipo assim, eu acredito que dentro de 30, né? Um mês, dois meses, eu já esteja com o carro aqui em mãos e eu vou poder mostrar para vocês. O que eu posso garantir é que é um carro muito diferente. Um carro que não se vê todo dia na rua. E é um carro que eu vou modificar muito. Ou seja, nem os parafusos vão sobrar, mano. Eu vou mudar o carro inteiro. Body kit, roda, aeroforte. Mano, eu vou fazer um engaço no carro. Eu vou deixar ele muito louco. Tudo que eu não fiz no 370, que eu tinha dó, nesse carro eu vou fazer. Vai ser um carro para a rua. Porém, vocês sabem que o carro tem que fazer a drift, né? Só que eu vou manter ele para a rua. Eu não vou botar ele para a competição. E eu estou vendo outro carro também. Só que eu não sei qual carro é. Eu estou pesquisando. Eu vou fazer alguns test drives. Eu vou nas lojas conhecer. Porque estou muito em dúvida, assim. Tem várias opções. Então, esse outro carro ainda está em aberto. Quem sabe eu também esteja fazendo uns videozinhos aí para vocês. Testando esses carros, né? Tipo, vou lá na loja. Vou conhecer um carro novo. Já faço um videozinho. Já mostro para vocês. Vocês me ajudam. Já falo o que vocês acham desses carros. E aí a gente vai escolher o carro junto. Mas então é isso, pessoal. Amanhã de manhã eu vou acordar cedinho. Já vou levar o carro. Vou botar na plataforma. E ele vai seguir para o seu próximo dono. Felizmente, ele mora muito longe daqui. Então, provavelmente, eu não vou ver ele tão cedo. Eu queria poder dar uma visitadinha, né? Mas, enfim, galera. Eu espero que o próximo dono cuide muito bem dele. Assim como eu cuidei com todo amor e carinho. Que esse carro seja muito bem tratado. Que não bata, por favor. Eu fazia drift e não bati, mano. Pelo amor de Deus. Por favor, não bata o carro. Então é isso, pessoal. Agora eu vou dormir. Amanhã de manhã a gente acorda cedo. Para dizer adeus ao 370Z. Se não, acho que eu ia passar a última noite sem o meu carro, né? Como na primeira vez que eu comprei o carro, eu passei a noite dentro dele. É meio que um ritual que eu tenho assim. A última noite eu também tinha que passar com o 370Z. Então é isso. Já estou com a cobertinha aqui. Uma boa noite para vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Que pesadelo. Que horas são? Antes do céu, estou atrasado. Estou atrasado, rapaziada. Estou atrasado. Bem, pessoal, esse então é o último Olézinho de 370Z. Já estou indo levar o carro lá para o Speedway, que é onde eu combinei com a plataforma de estar carregando o carro e mandando para a cidade do destino do novo comprador. Os últimos momentos que eu estou aqui, ao volante do meu carro, curtindo as últimas aceleradas, as últimas passadas de marcha. Vai fazer falta esse carrinho, galera. Vai fazer falta esse carrinho, galera. 350Z está turbinando, esse aqui vai embora. Só vou ficar com a caminhonete, mano. Eu preciso... Nossa, é verdade, rapaz. Agora que eu me liguei. Eu preciso ver um carro para poder dar um rolê nesse meio tempo, assim. Tipo, nem que seja só para brincar. Porque ficar sem carro não vai dar, mano. Caminhonete é chato pra caramba. Fala sério. Ai, ai. Speedway é logo ali. A gente já está chegando. Bom dia. Beleza? Bom. Galera, estou aqui no Speedway já. O carro está aqui. E eu estou só aguardando o guincho. Galera, estamos aqui já, então. Começou a chover, o clima está muito intenso. Clima de velório, sabe? Eu que vim hoje aqui prestar as últimas homenagens ao carro. Estou todo de preto. Só a meia branca aqui, mas... É porque estava para lavar a meia preta. Começou a chover, galera. É sério. Olha isso aqui, mano. Está chovendo. Trouxe aqui meus amigos prestar a última homenagem. Todo mundo muito triste. Trouxe flores. Gente, eu lembro quando ele passava lá na Avenida do Estado. E a gente falava, Bruno! E ele nunca parou. A gente ficava olhando ele indo, indo, indo. E agora ele vai. É, galera. Vocês veem que o 370 era muito querido por todos. Todo mundo adorava esse carro. Era a alegria de todo mundo. Era a minha alegria. Ele teve embora. Alguém quer falar algumas palavras aí, os últimos momentos? Mas olha só, a gente está reunido hoje aqui no Sítio Especial, hein? A gente está aqui reunido hoje para despedir esse carro que fez muita alegria da gente. Esse carro, ele marcou. Ele foi um marco tanto para o Tripte brasileiro, como para a Baureira. E até moriu que é a nossa cidade, certo? E espero que esse carro faça a alegria de muitas pessoas, assim como fez a do Bruno Bar e da gente que acompanha os vídeos dele, até mesmo da mulher que riscou a roda. E a gente vai ficar triste aqui porque era um ótimo conteúdo, era um ótimo carro também. Galera, que lindas palavras que ele falou. E até emocionou. Ai, ai. Vamos jogar algumas flores para o carro ir embora. Vai em paz, bomboletinha. Gui chegou, rapaziada. Nos últimos minutos indo para o carro. Agora a gente vai botar o carro na plataforma. Começou a chover mais forte ainda, vocês podem ver. Está chovendo forte. É clima de velório. Daqui a pouco ele vai embora. Todo mundo muito triste aí, pessoal. O carro indo embora agora. Vai fazer falta, né, mano? Não vai fazer falta. Então é isso, rapaziada. O carro já está no guincho. Já está indo embora. Esses são meus últimos segundos. Ai, ai, ai. Mas é isso, galera. O vídeo foi engraçado, foi emocionante, foi hilário. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa aquele like. Se vocês quiserem saber qual é o próximo projeto, se inscreve aqui no canal. Então é isso, rapaziada. O Zetinho está indo embora. Meus últimos momentos com ele. É um adeus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.